No começo ele esclarecia uma coisa que é legal lembrar que inveja não é a mesma coisa que cobiça cobiça é natural do ser humano, né? Você quer coisas boas que o outro tem também pra você é que a inveja ela não quer que o outro tenha é diferente, é muito nefasto realmente eu acho que eu não sou uma pessoa invejosa, sinceramente mas é porque eu também não fico me defendendo muito da inveja alheia não fico achando que as pessoas estão me invejando por algum motivo e não gosto mesmo de pensar nisso gosto de imaginar que as pessoas também se contentam com a felicidade alheia eu acho que esse é um bom remédio tentar ficar o mais feliz possível pra rebater tá vendo?